Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias. Veja agora os destaques dessa edição. Palestra alerta sobre os cuidados e combate à dengue. Relatório aponta a exploração de mulheres e crianças do Paraguai. Obras nas marginais da BR-277 são anunciadas pelo governo do Estado. O DC Notícias já está no ar. Nós abrimos essa edição do DC Notícias mostrando uma entrevista que fizemos com a coordenadora-geral do Centro Universitário do DC, professora Ângela Papandreia Luz, onde conversamos sobre educação e toda a estrutura oferecida para calouros e veteranos. Acompanhe como foi. Música Professora, seja mais uma vez muito bem-vinda. Mais uma vez mesmo. Muito obrigada pela recepção. Sempre, todos os anos, eu estar aqui falando um pouquinho do DC. Professora, falar do DC é falar de muitos cursos de qualificação profissional. Começa o ano, os novos alunos, os outros retornam às aulas também. E esse ano temos muitas novidades na ODC, mais uma vez. Temos. Este ano, nós começamos 2020, assim, com bastante trabalho. Não saímos de férias, nós nos organizamos para que os alunos, professores, cheguem com tudo tranquilo para ter um bom desenvolvimento no trabalho. Essa é a preocupação da nossa reitoria, de que o aluno, tanto o aluno quanto o professor, eles tenham condições de desenvolver realmente um bom trabalho e o aluno receber o bom trabalho. Nós tivemos uma reunião no início das aulas com os professores e o pró-reitor deixou bem claro na relação de que o arroz com feijão é muito importante. A gente não esquecer do arroz com feijão, que a gente sempre diz, olha o arroz com feijão. Mas é a aula bem preparada, chegar no horário, sair no horário, atender aos alunos, ver as dificuldades dos alunos, para que a gente tenha um bom resultado. Porque se ele procurou a ODC, ele quer ter uma formação. E nós temos que acompanhá-lo nessa formação. Também tem a questão de um diferencial que hoje a ODC proporciona. Professores qualificados, professores mestres, doutores, professores que trazem essa inovação para a sala de aula. É. É muito exigido até essa inovação para dentro da sala de aula. Porque o que nós estamos formando no ensino superior é o profissional que vai para o mercado de trabalho. Então ele precisa estar atualizado. Nós estamos, como nós tivemos na reunião, nós estamos nos preparando para as mudanças que estão chegando, as mudanças tecnológicas, as mudanças. Então tudo aquilo que o professor Fábio traz internacional, ele já imediatamente nos reúne, passa para que a gente veja realmente as necessidades, onde a gente pode estar ajustando, nós já temos, tanto nós temos a preocupação com arroz com feijão, como também a preocupação, a preocupação de a gente dar o melhor da qualidade para eles. Então nós já estamos com professores de Harvard para vir dar a entrevista, nós já estamos com professor de MIT para vir para dar palestras. Então nós já temos todo um planejamento para dar esse recheio para os nossos alunos. Mas o essencial em sala de aula primeiro. Professora, hoje são mais de 50 cursos presenciais e outros tantos na modalidade EAD. EAD. Graças a Deus. É o nosso trabalho. Agora mesmo nós estamos conversando com o pró-reitor e a gente, nessa preocupação de toda uma transição, de toda uma preocupação, de todo início de ano, a gente tem sempre uma preocupação, é a crise, é isso, é aquilo. Mas nós estamos muito abençoados, porque eu acho que Deus, assim, vê o trabalho que a gente desenvolve, que todo mundo tem um objetivo só, de dar uma qualidade de educação do ensino superior. Nós estamos com os nossos alunos retornando, as rematrículas, os alunos novos, os calouros, as turmas estão aí todas lotadas, os professores. Então a gente tem alguns ajustes que foram feitos, mas isso é uma coisa que é natural realmente. Mas os mais de 50 cursos estão aí funcionando. Professora, para quem deseja escolher a ODC, ainda pode fazer a prova agendada, do vestibular, escolher algum dos cursos, conhecer um pouquinho mais dessa estrutura? Tem. Essa semana, que é a semana de ambientação, né? Então tem ainda. E como houve um atraso do Ministério da Educação, das bolsas de ProUni, das bolsas do Enem, do resultado do Enem, então a gente tem essa semana ainda de ambientação. Então quem ainda tem interesse, que perdeu toda oportunidade, nós estamos aqui abertos, pode vir, porque ainda existe a possibilidade de você estar ingressando no curso superior. E muitos como eu também, que vem em busca da segunda faculdade, eu tenho duas faculdades pelo ODC, também é uma oportunidade de estar se aperfeiçoando, buscando um novo curso? Tem, lógico, não tenha dúvida. Até a gente tem muito na área da saúde, se preocupando. Agora mesmo atendia um aluno e fazendo direito pela manhã em relações internacionais à noite, sabe? As pessoas também estão buscando essa especialização, para melhorar na sua qualidade de vida e na sua profissão. Professora, a partir de março, começam já os congressos, professores internacionais vêm mais uma vez ao ODC, serão muitas palestras, muitos congressos e os alunos podem aproveitar também durante o ano. E esses professores, parceiros de outras faculdades, que vêm trazer um pouco mais desse conhecimento. Nossa, nós temos uma agenda de palestras já, a partir de agora, março, né? Nós temos uma agenda, nós estamos indo para lá também, agora no mês de fevereiro, nós vamos passar o carnaval. Então nós estamos indo também para lá, para a gente também adquirir um pouquinho a vivência deles nas universidades de Harvard. Então é muito importante em Boston, para a gente que a gente tenha essa troca de experiência, né? Tanto eles aqui, quanto a gente lá. Então isso vai acontecer a partir de março, nós temos uma série já de programação, que eu acredito que o professor Fábio venha aqui para divulgar, porque realmente foi intenso o trabalho dele. E essa agora, no mês passado, ele passou também lá, buscando essa melhoria, essas palestras, para que a gente tenha realmente uma qualidade de ver o que está acontecendo no mundo, né? Então nós vamos ter sobre empreendedorismo e outros temas que vêm a trás. A gente percebe essa grande preocupação da reitoria hoje, professor Fábio, professora Rosiclé, em trazer as atualizações e o que há de mais moderno também. Hoje a UDC conta com uma biblioteca completa, conta com laboratórios, são mais de 100 laboratórios, que o aluno tem a praticidade, termina a faculdade, o aluno já sai preparado também para o mercado de trabalho. Além dele sair preparado, tem muitos que já saem empregados, né? Porque a teoria e a prática, ela tem que caminhar junto na formação da profissão. Então não adianta nada você colocar só a teoria e depois chegar lá e falar, ai, não sei como aplicar. Então a nossa preocupação maior é essa, é que realmente ele tem a teoria em sala de aula e vai para o laboratório, colocar a mão, sabe? Em todos os cursos ele tem um laboratório para ele fazer. Muito bacana. E a UDC sempre trabalhando em prol dos estudantes. Professora Ângela, mais uma vez nós gostaríamos de agradecer a sua participação, as suas informações. Desejar muito sucesso nesse ano 2020 que está começando. Ah, eu agradeço também. Vocês sempre dando apoio. É muito gratificante, é muito bom estar falando dos trabalhos desenvolvidos na UDC, porque é o nosso trabalho, é o meu trabalho, é o trabalho de uma equipe. Não é o trabalho de uma pessoa, é uma equipe que se junta e nós vamos conseguir e realmente está um sucesso na semana. Obrigada, professora. Obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês. E veja a seguir. Cresce o número de trabalhadores com carteira assinada. A seguir, obras nas marginais da BR-277 são anunciadas pelo governo do Estado. A CELSHOP tem de tudo. Tem eletrônicos, tem celulares, tem brinquedos, tem bebidas, tem óculos, tem perfumes, tem drones, tem tudo para pescaria, tem airsoft, tem moda kids, tem moda esportiva, tem também moda casual. É, a CELSHOP tem tudo. CELSHOP, seu destino de compras no Paraguai. Colégio Educação Dinâmica Internacional e Integral. O mundo está mais digital e tecnológico. E para acompanhar os novos desafios, aulas com tablets, robóticas e tecnologia digital. O mundo é para quem sonha alto. Uma ampla estrutura e uma equipe experiente instigam o aluno a produzir e pesquisar desde cedo. O mundo precisa de cidadãos com mais valores. Com a experiência de quase uma década, os profissionais da RB vão assessorar a comissão de formatura em todos os detalhes. A contratação do buffet, a escolha do salão, decoração, impressão de convites, as becas, as atrações artísticas e até os seguranças. Tudo para que a sua festa de formatura saia da maneira como você e seus colegas sempre sonharam. Afinal, vocês merecem. RB Formaturas. A imagem da sua emoção. O governador do estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Jr., anuncia obras nas marginais da BR-277 até o trevo do CTG Chahua. Para facilitar o movimento do local, o governador do Paraná, Ratinho Jr., determinou que as obras da BR-277 entre o trevo do CTG Chahua e o viaduto da Avenida Costa e Silva comecem ainda este ano. O relatório aponta a exploração de mulheres e crianças vindas do Paraguai. Acompanhe na reportagem. É cada vez mais comum vermos mulheres e crianças em situação de rua e pedindo esmolas em locais estratégicos de Foz do Iguaçu. Um relatório que está sendo elaborado desde o ano passado por autoridades de Foz do Iguaçu e Ciudade Leste, ligadas às pastas de assistência social, constatou que o número de mulheres e crianças exploradas aumentou nessa região. Desde o ano passado, nós percebemos algumas movimentações do momento em que a abordagem social era feita. Então, e algumas pessoas acabaram nos informando, olha, nós vimos tal carro aqui, deixando essas mulheres e essas crianças, nós vimos tal carro pegando. Com isso, no momento em que fazia as abordagens, o nosso serviço de abordagem social começou a tentar monitorar, a tentar pegar, a tentar ver aonde era, registrar os pontos de maior incidência de presença dessas mulheres e dessas crianças e fazer todo um trabalho de ir todo dia, passar todo dia lá para fazer a abordagem às mulheres, mas, às vezes, chegar mais cedo, observar, e, em algumas circunstâncias, nós conseguimos observar. É claro que, quando eles veem o veículo da abordagem social, veem a pessoa, a nossa equipe uniformizada, geralmente, chegando com o carro da guarda municipal para nos dar o suporte, escorrem, fogem, e não é nosso trabalho também correr atrás. Mas nós estamos registrando essas informações, tirando fotografias, e é isso que nós vamos entregar para essas autoridades. De acordo com o secretário municipal de assistência social, Elias de Souza Oliveira, é possível que essas pessoas não estejam vindo trabalhar nas ruas da cidade por vontade própria, pois a suspeita é de que algo maior esteja por trás, induzindo essas mulheres e crianças a trabalharem desta forma. Nós temos fortes indícios de que há uma organização que explora essas mulheres, que explora essas crianças, trazendo elas para cá. Nós conseguimos juntar fotografias de vans que deixam essas mulheres em determinados locais, nós conseguimos perceber a presença de homens em determinados locais, vigiando essas mulheres. Então, tudo isso, agora, a gente está produzindo esse relatório mais qualificado, com todas essas informações que a gente conseguiu juntar ao longo do ano de 2019, para enviar para as autoridades da Polícia Federal do Brasil, e via Consulado Paraguai, vamos enviar para a Polícia Federal do Paraguai, para que possam nos auxiliar realizando investigações, para que a gente possa chegar na raiz desse problema. Após o relatório ficar pronto, a Secretaria de Assistência Social vai precisar de outros órgãos trabalhando em conjunto para resolver a situação. Nós vamos solicitar o apoio, enviando essas informações para a Polícia Federal, aqui no Brasil, o consulado vai enviar o mesmo relatório para a Polícia Federal do Paraguai, e o que nós esperamos é que eles se sensibilizem com a situação, e possam fazer uma investigação conjunta, a partir dos elementos que nós estamos informando. Para saber a raiz, é isso mesmo? Tem uma organização que explora essas mulheres, essas crianças? Essa exploração é uma organização delas mesmas? Nós não sabemos. O que nós levantamos foram indícios que, para nós, são muito significativos. Agora, depois, em colaborando, e acho que de posse desse material, é que essas forças vão poder fazer essas análises. Por isso, é importante que essas outras forças possam, a partir do momento que receberem esse material, e a gente está sendo muito zeloso na produção das informações, no cuidado das informações, para que, com essas informações, esses órgãos possam ter um primeiro elemento, pelo menos, de investigação. A fragilidade de mulheres e crianças que vivem nessa situação deixa o processo mais complicado, uma vez que, além das esmolas, a Secretaria de Assistência Social está tentando combater, também, a exploração sexual. Por isso, o nosso alerta, porque, em alguns momentos, nós já registramos situações desse nível de exploração que evoluem para uma exploração sexual. Por quê? Porque essas crianças estão vulneráveis nas ruas, essas mulheres estão vulneráveis nas ruas, então, em determinados momentos, elas podem ser vítimas de processos de exploração sexual. A Secretaria tem todo um trabalho, junto com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, com a Rede Proteger, a Delegacia da Criança, o Nucria, a Vara de Infância e Juventude, com campanhas e até com investigações, com denúncias, em situações em que nós constatamos ou recebemos a denúncia de que há abuso e exploração sexual. Para que o problema seja resolvido de forma rápida e eficaz, o secretário solicita também a ajuda dos moradores de Foz do Iguaçu e inclui um apelo a todos. Alertar mais uma vez para as pessoas que, quando encontrarem essas crianças no semáforo, é claro que a imagem é chocante, a imagem não choca, mas que não deem esmola. É a esmola que elas recebem ali que faz com que elas voltem todo dia para esse lugar. Essa esmola que é dada, desse dinheiro que é dado, ele alimenta. E nós sequer sabemos e temos fortes dúvidas de que esse dinheiro permanece com elas. Então, viu uma situação dessa no semáforo, a criança bateu no vidro, segura, não dá esmola, liga, pega o telefone, liga para o 0800 45 1407, que é o telefone da nossa abordagem social, que a equipe vai lá fazer a intervenção. Esse é o caminho mais seguro que a sociedade tem hoje para nos ajudar a enfrentar essa situação que nós temos com crianças e mulheres paraguaias na nossa cidade. A seguir, confirmada a ampliação da pista do Aeroporto Internacional de Foz. Para realizar o seu evento, faça planos, consulte e escolha o melhor projeto. O sonho de um evento com qualidade e sem surpresas depende de profissionais e uma empresa com uma grande estrutura com equipamentos modernos. O sucesso do seu evento depende de profissionais. Faça seu evento com a METE eventos. Colégio Monjolo, cada vez melhor. Com atividades que estimulam o respeito, a investigação e o desenvolvimento de novas experiências. No Colégio Monjolo, o aluno enxerga o mundo de forma integrada, com ensino globalizado e conectado com programas internacionais. Material didático de excelência e abordagem moderna que estimula o respeito, cooperação e valores. O Colégio Monjolo é assim, moderno, inteligente, integral, completo e cada vez melhor. Shopping China se liga neste destino, tem tudo de bom pra você, natureza, emoção e aventura e quero falar é verão, Shopping China tem tradição e o preço que você adora. Argentina, Brasil, Paraguai, todo mundo dizendo junto é meu, meu destino de compras pra vida toda. Shopping China é todo seu e quer te conquistar, festas e férias vamos comemorar. Shopping China é todo seu vem aproveitar você em alta astral para presentear. Shopping China é todo seu e quer te conquistar, festas e férias vamos comemorar. Shopping China é todo seu vem aproveitar você em alta astral para presentear. Shopping China Shopping China terceiro andar do Shopping Paris Cidade do Leste. A Infraero anunciou a ampliação na pista do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu veja na reportagem. A Infraero fechou o contrato com a construtora que irá executar a obra de ampliação da pista do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. Essa ampliação contará com a construção de 605 metros a mais de pista totalizando 2,8 metros. Essa melhoria segundo a empresa oferecerá mais segurança para pousos e decolagens de aeronaves com maior capacidade de carga e de passageiros. Na noite dessa terça-feira foi realizada uma palestra na UDC Unidade Vila A para conscientizar os participantes sobre os cuidados e a prevenção contra a dengue. É preciso estar atento a todos os detalhes quando se trata de combate à dengue. Os alunos da Unidade UDC Vila A participaram de uma importante palestra sobre este tema que está cada dia mais atual em Foz do Iguaçu. Os alunos foram alertados sobre a gravidade dessa doença. A gente vai falar um pouquinho sobre a situação atual do Brasil em relação à epidemia de dengue especificamente à Foz do Iguaçu que é uma cidade de tríplice fronteira que afeta uma série de situações que é extremamente importante esse posicionamento da UDC na questão do combate na divulgação dessas informações para a conscientização da população principalmente aos estudantes que são pessoas que têm a capacidade de disseminar essas informações e chegar em locais onde muitas vezes com todo o esforço que a prefeitura tem com seus funcionários não consegue. Os alunos entenderam como é fundamental para a cidade que cada um faça sua parte no combate à dengue. Além disso com as dicas mostradas na palestra eles podem pedir ajuda da família para que esta doença não tome maiores proporções. Eu acredito que como acadêmicos de medicina veterinária e envolve saúde pública também eu acho que é muito bom a gente aprender o que está acontecendo fora e fora da nossa cidade aqui também e poder conscientizar as pessoas mais próximas parentes aprender com os professores aí a gente escuta se conscientiza e passa para as outras pessoas que não estão antenadas menos ainda que a gente. ajuda a gente a identificar como isso é complicado como ela se alastrou e como a gente pode ajudar a poder controlar isso já que querendo ou não essa doença ela consegue ser erradicada pelo nível ou alto nível dessa doença que está se espalhado mas principalmente para a enfermagem mesmo antes da gente formados conseguir impulsionar essa iniciativa da instituição para poder conseguir tentar resolver esse problema claro se possível erradicar isso aqui da cidade e outras unidades também O palestrante também ressaltou a importância de conversar sobre esse assunto com os jovens afinal com as informações recebidas eles podem divulgar a sociedade com mais facilidade e ajudar neste combate É uma situação que em virtude das mídias sociais e todas essas características que envolvem principalmente a juventude a disseminação de informação ela é muito rápida e isso é muito importante na questão deste momento em relação ao combate da proliferação do mosquito e mesmo da característica da proliferação da dengue E DC Notícias termina aqui mais informações ao vivo amanhã a partir das 6h30 da tarde aqui pela Foz TV Obrigada pela sua companhia Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri